Fala galera, beleza? Tudo bem? Fala com vocês o Luiz Fernando e... Galera, normalmente eu sempre gosto de trazer um conteúdo alegre, um conteúdo pra cima pra vocês em relação ao basquete e tudo mais. Porém, hoje não. Tô trazendo um vídeo que sinceramente eu não queria tá fazendo. Acho que é o primeiro vídeo da minha vida que eu não queria fazer. Sinceramente eu não queria. Porém eu vou fazer pra expor o que eu tô sentindo. Pra quem não sabe, Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA, a razão por muitos fãs de basquete torcerem. Por Lakers acompanharam basquete e tudo mais. Esse cara acabou de falecer num acidente de helicóptero. É inacreditável. Sinceramente, não caiu a ficha de que Kobe Bryant, um dos caras que eu mais amava dentro do basquete, respeitava. Todos sabem, eu sou torcedor do Oklahoma, não sou torcedor do Lakers, porém sou um fã de NBA. E eu cresci assistindo Kobe Bryant. Um dos motivos que me fizeram montar o canal foi pra sempre trazer informações, vídeos divertidos sobre basquete. Pra trazer novos torcedores pra NBA e pro basquete. Porém, hoje eu não, sabe, não é. Eu tô em choque ainda com a notícia, eu acabei de ver, eu achei que era mais uma fake news, porém não é. E galera, só tenho que lamentar, que dizer a todos os torcedores do Lakers que postam este vídeo, todos os fãs de NBA, que o que vocês estão sentindo, cara, eu tô sentindo igual. Tô totalmente triste, muito triste mesmo. Perder um cara que é tão marcante pro esporte, de uma forma totalmente tardia, velho, não dá. Não dá, não dá, é muito triste. Eu, sinceramente, só tenho que lamentar, que agradecer ao Kobe tudo que ele fez, não pelo Lakers, não pelo basquete só, mas por todo o esporte. Um dos caras mais dedicados, mais batalhadores que o esporte mundial já teve. E que, cara, eu sei que esse vídeo dificilmente vai chegar na família do Kobe Bryant, mas, cara, se chegar, só quero desejar todos os meus sentimentos à família. Sinceramente, o Kobe é um cara, foi um cara fantástico e vai continuar sendo. Vai continuar sendo uma inspiração pra muitos jovens que gostam de basquete, que querem ser jogadores. Aposto que 99% de quem joga basquete, de quem acompanha basquete, era fã do Kobe e vai continuar sendo. Então, só pra finalizar, quero dizer que todos os fãs de NBA estão abalados hoje. Hoje vai ser um dia triste. Vai ser um dia que todos que gostam de NBA gostariam de esquecer. Infelizmente, é isso. Adeus, Kobe. Sei que você vai estar num lugar melhor agora. Porém, a gente queria você aqui ainda, cara. Me queria por muito tempo. Então, tchau galera. E, velho... É difícil. É difícil. Tchau.